E aí gente, tudo bom? Bom, pelo título do vídeo vocês já viram que esse é um vídeo diferente Esse na verdade é um vídeo de bate-papo que eu vou ter com vocês Porque assim o nosso canal vai mudar E ele vai mudar muito pelos próximos meses Tem muito, muito tempo que eu tenho vontade e um sonho de fazer uma coisa Que eu tinha impedimentos na minha vida pra fazer Que me acompanha mais intimamente, meus amigos, minha família e tal Sabe que eu passei por coisas muito difíceis em 2016 Foi um ano muito intenso pra mim, no sentido negativo da coisa E quando 2017 chegou, eu fui tomada por uma vontade muito louca de viver Uma vontade que eu nunca tinha sentido antes Uma vontade de estar viva, de se sentir viva mais do que de estar viva Então eu queria primeiro dizer pra vocês que eu tô aqui Esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei Porque eu tô com muito, muito medo da reação de vocês Engraçado que parece que eu tô falando pra milhares de pessoas, né? Mas os meus seguidores, os meus quase oito mil seguidores São seguidores que eu conquistei de um a um, sabe? Pessoas que vieram pra cá por causa da maquiagem E que gostaram do meu estilo de make, ou não sei, ou de mim Então eu tô com muito, muito receio de vocês irem embora Eu não vou enrolar muito É dia 11 agora de junho Eu tô indo embora do Brasil Vou morar uns meses fora E não é pra fazer curso Não é pra nada, questão profissional Não tem nada a ver com isso É uma viagem muito pessoal pra mim Vai ser uma viagem de descoberta Uma viagem muito mais espiritual Sabe? Do que simplesmente uma viagem de turismo Então, vão ser alguns meses Que eu não vou ficar no Brasil E isso vai me obrigar a parar com as tutorias de maquiagem Mas eu não quero sair do YouTube A minha intenção é que a gente... Eu quero... Eu tô indo pra uma viagem Que eu tô indo pra descobrir muitas coisas Pra viver coisas muito intensas Pra viver coisas Descobrir coisas Descobrir lugares E eu queria muito levar vocês Eu queria muito documentar toda essa minha aventura Essa coisa minha que eu sempre tive de colecionar memórias Eu sei que isso aqui vai ser... Vão ser muitos vídeos diferentes de viagem Dos lugares que eu vou passar Que eu quero que fiquem guardados Tanto pra mim, pro futuro Quanto pra vocês também E na verdade esse vídeo é pra avisar vocês Que é isso Que aqui vai mudar muito Porque vocês não vão ver mais os tutoriais aqui Pode ser que eu consiga fazer um ou outro lá Mas vão ser muito diferentes Não vai ser uma coisa Ai, maquiagem, sabe? Assim, eu quero realmente me dedicar demais a essa viagem Eu quero realmente viver Eu quero estar lá Eu quero... Eu não quero ficar preocupada em tutorial, sabe? Porque essa não vai ser a minha verdade pelos próximos meses Então toda essa enrolação é pra dizer pra vocês Que o canal vai mudar E que eu queria muito que vocês aceitassem ir comigo nessa viagem Eu quero transformar esse canal por uns meses, se não é pra sempre É... Num diário de viagem E... Eu espero muito, muito que vocês fiquem Que vocês aceitem essa mudança Assim como eu tô aceitando pra mim também E não é fácil Que vocês fiquem E que a gente se divirta juntos E juntos E descubra coisas juntos E juntas E que eu não queria me sentir pressionada Nem cobrada pra fazer as makes Porque essa não vai ser O meu foco, né? Agora Então eu peço que vocês tenham paciência Eu entendo quem só vem aqui por causa das makes Eu entendo Se você quiser E não sei desfazer a inscrição Mas eu tô avisando Porque eu não quero pegar vocês de surpresa Nem quero Fingir que eu simplesmente mudei Que eu não me importo com essa mudança E que pra mim O que vocês pensam não é importante Eu não quero que vocês pensem isso Pra mim é muito importante Tanto que eu tô vindo aqui falar pra vocês E é isso O canal da gente vai mudar Quero Inclusive aproveitar esse tempo Pra fazer vocês conhecerem A Isadora Pessoa Sabe? Mais assim a fundo Vocês vão me conhecer de um jeito diferente Vão viver comigo Comigo Coisas que eu já queria viver há muito tempo E eu não podia E agora eu posso E é isso Eu quero muito ouvir a opinião de vocês Eu quero muito ouvir o que vocês Pensam sobre isso Sugestão de vocês E eu espero que a gente continue junto Que outras pessoas venham também Pra viver isso com a gente Tá bom? Ai, contei Tá bom? Tá bom, tá bom Então é isso Beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Já na viagem Tchau Tchau